Você quando vai viajar, compra suas passagens pelo site ClickBus? Não faça mais isso. O canal Vai de Ônibus vai te mostrar um truque pra você economizar muito dinheiro. E aí, passageiros? Olá, sou eu, Márcio, do canal Vai de Ônibus no YouTube, em operação desde setembro de 2018, trazendo temas inéditos no YouTube. E de seu interesse como este aqui, te mostrando como economizar muito dinheiro ao comprar suas passagens de ônibus. O ClickBus é o site mais famoso de compra de passagens. Mas nesta categoria, existe o rodoviário online de ônibus, Bullzone, rodoviário do Tietê e muitos outros que oferecem passagens de ônibus rodoviários pra todo o Brasil. Vou te mostrar aqui como eu descobri um jeito de você economizar muito dinheiro ao comprar suas passagens de ônibus. Vamos pra tela aqui do meu notebook. Primeiro você entra aqui no Google, vamos lá, digite aí ClickBus ou comprar passagem. Vou utilizar aqui o site ClickBus. Sempre é o primeiro resultado que aparece na busca do Google. Aí você digita. De qual cidade você sairá? No caso, vou colocar aqui São Paulo pra abranger todas as rodoviárias, como Tietê, Barra Fundo e Jabaquara. O destino será Curitiba. O dia, vou escolher uma data bem à frente. Daqui ao mês, 31 de outubro. Vamos ver. Aqui está a lista com todas as empresas que prestam esse serviço. Mas eu vou escolher aqui a aviação Cometa. E eu nem sabia que a aviação Cometa operava essa rota entre São Paulo e Curitiba. Da vez que eu fui pra lá, eu fui de aviação Eucatur, num buscar Vista Bus Double Deck, na primeira poltrona lá de cima. Ai, que espetáculo de ônibus. Que espetáculo de viagem. Aqui, eu vou escolher a primeira da lista. que esse horário aqui, saindo a 0,20, chegando lá em Curitiba, 6,49. É um ônibus executivo, custando R$109,90. Ah, R$110, praticamente. Vou escolher aqui a poltrona número 4. Vamos avançar a reserva. E aqui é a parte que vocês precisam prestar muita atenção. O resumo de viagem com dia e hora e a chegada no seu destino. E bem embaixo aqui, o preço. Com este valor de R$109,99 e esse adicional de R$19,80. Mas que porra é essa? Olha só o que diz aqui o ClickBus. Com essa taxa, a gente cria tecnologia pra você comprar a sua passagem, sem ter que ir à rodoviária. Cara, na boa, com esse dinheiro, eu prefiro mil vezes ir pessoalmente na rodoviária e comprar a passagem de ônibus. Mas é claro, nem todo mundo tem a sorte de morar perto de uma rodoviária. Mas mesmo assim, eu vou mostrar aqui como você pode economizar. Não é indo pessoalmente na rodoviária. Você pode continuar comprando suas passagens de ônibus pela internet, mas sem ser pelo ClickBus. Eu falo ClickBus, mas também não compre pelo outro site de venda, que é a Buson, The Onibus, Rodoviária Online e todos esses aí. Eu estou citando mais o ClickBus, pois eu fiz um vídeo no início do ano mostrando como comprar passagens de ônibus pela internet. E este vídeo é o mais assistido do canal Vai de Ônibus. Mas eu andei pesquisando e vi que há outras maneiras muito melhores para você comprar sua passagem de ônibus pela própria internet. Vamos voltar aqui para a tela do meu computador. Então aqui você verá que o total a pagar é R$129,00. Mas aqui está o truque para economizar. Entre aí, abra uma outra aba e entre aí no Google Busque por Viação Cometa. Não entre nesse primeiro, que é um link patrocinado de um outro site de venda de passagens. Entre direto no site da Viação Cometa, site oficial. É o segundo da busca. Faça o mesmo procedimento que eu mostrei anteriormente. Escolha a cidade que você vai sair, no caso aqui São Paulo. Vou colocar a Rodoviária do Tietê. E o seu destino? No caso, igual eu fiz no ClickBuzz, é Curitiba. O dia também vai ser exatamente o mesmo. Vou viajar no dia 31 de outubro. Deixa eu fechar aqui. Vamos lá, viajar no dia 31 de outubro. Buscar. Olha só, está carregando. Resulta. Aí está. O mesmo que apareceu ali no ClickBuzz. Saindo a meia-noite e 20, chegando a 6h49, o ônibus do tipo executivo. E aqui o resumo da compra. Mostra você saindo de São Paulo, a Curitiba, ônibus executivo, pagando um total de R$109,99. Exatamente igual. Foi ali no site ClickBuzz. Bom, aqui nessa parte, tem que colocar os seus dados. No caso aqui, o nome completo, o número de um documento, mas essa parte aqui eu vou cortar, ok? Vamos para a parte onde você escolhe a sua poltrona. Eu vou escolher a poltrona número 2. Olha só, a poltrona 4 já está reservada aqui. Continuando aqui, ó. Resumo da compra. Continuar mostrando R$109,99. Vamos lá, o próximo passo, que é o pagamento. Presta atenção aqui no resumo da compra. Ó, saindo de São Paulo, Rodovel do Tietê, chegando em Curitiba a 6h49, e o preço se mantém R$109,99. E aqui é a parte onde eu vou colocar meus dados do cartão de crédito e tudo mais. Vocês se lembram qual era o valor que estava mostrando ali no ClickBuzz? No resumo da compra, havia um valor de R$19,00 e alguns centavos. Já aqui no site da própria Aviação Cometa, mostra que você pagará o total somente de R$109,99, sem aquela taxa de serviço. Olha só, tem a tarifa de R$100,00, a taxa de embarque, que é o preço que a empresa paga para entrar ali na rodoviária, R$109,99. Diferente do ClickBuzz, que começa mostrando que a passagem custa R$109,00, mas quando você vai finalizar a compra, tem um adicional de R$19,80. Ou seja, o mesmo ônibus, o mesmo trajeto, o mesmo tempo de viagem, só que um você paga R$109,00 e outro você pagará R$129,79. Então, aí está a dica. Primeiro, você entra no site ClickBuzz, passa igual eu mostrei aqui, escolha a cidade onde você está e para onde deseja viajar, a data em que pretende fazer essa viagem e veja a lista com todas as empresas de ônibus que fazem aquele trecho. Gostou de algum, algum dos horários que foi do seu agrado, então você vê qual empresa presta esse serviço, no caso aqui, eu utilizei de exemplo a aviação Cometa, mas digamos que você também poderia utilizar Gontígio, Guanabara, enfim, entre no site da própria empresa e compre lá a sua passagem de ônibus rodoviário, pois lá você não pagará este valor adicional. E no caso aqui, para uma viagem de R$109,00 e não vai, R$110,00, o site cobra, vamos arredondar, quase R$20,00. Mas e se fosse uma passagem de R$300,00? O ClickBuzz cobraria um valor de quase uns R$60,00. Então, você vai pagar R$60,00 somente para o ClickBuzz te enviar um arquivo PDF com a sua passagem? Não faça isso, pare de gastar dinheiro e mande esse dinheiro que você economizou de patrocínio aqui para o canal Vai de Ônibus que lhe mostrou como você economiza uma boa grana não comprando em sites como ClickBuzz, Buzzon, Rodoviário Online de Ônibus e todos os outros. Compre direto no site da própria empresa de ônibus. Pode me agradecer fazendo aquele patrocínio via Pix e via PicPay aqui para o canal Vai de Ônibus. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu acho que economizar dinheiro todo mundo gosta. Então, é isso aí passageiros. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma